Essa dança de obedecer às vezes é guerra, às vezes eu quero dar meus próprios passos e luto contra você. E dentro de mim parece haver dois partidos, pois tento viver pelo que eu mesma quero, mas parto ao meio toda vez que não cumpro o seu querer. Finalmente nos conectamos de novo e dançamos a favor do mesmo vento. Eu deixo você me conduzir e eu finalmente me rendo. Nessa guerra tão gelada você se faz presente. Você não desiste de mim e espera pacientemente. E quando eu permito você guia os meus passos. Aprendo a te imitar de novo, até que me misturo com você, o seu manto me cobre e me visto, enfim, com as suas próprias roupas. Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu sei, eu venço o pecado Então estimire em Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado Pois eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amor Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu quero ser a sua casa Eu passo a ser livre para viver A Tua vontade boa, perfeita e agradável Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade E reina o Espírito sobrecair 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 E reina o Espírito sobrecair